Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar aqui como você identifica quais seriam as bobinas do motor de passo, também dando uma ênfase nessa questão de motores de 6 fios, já que nesse caso a gente vai utilizar só 4, 2 de uma bobina e 2 de outra. O meio mais fácil de se identificar, obviamente, é buscando pelo datasheet. Então se você jogar aí no Google datasheet e colocar isso aqui, está vendo? Chip, então você coloca aqui 23KM, coloca o resto dessas informações. Vai aparecer no datasheet qual fio é qual fio. Às vezes já aparece até imagenzinha lá dizendo o vermelho e o amarelo é uma bobina, o azul e o laranja é outra bobina. Então vamos supor que, enfim, o motor já não tenha mais a etiqueta. Então o que você pode fazer é o seguinte, você vai utilizar um multímetro, multímetro, você vai colocar na escala de ohms, aqui ó, que seria essa daqui, e vai colocar no menor valor possível que tiver aqui, tá? Aqui tem, por exemplo, 2K, 20K, 200K, o menor valor possível. Então vou deixar nesse 2K, tá? Então o que você tem que fazer, independente aqui da situação, é achar fios que tenham alguma correlação, tá? Uma vez que ele tiver algum tipo de, digamos assim, de condução, ele vai indicar aqui, esse é o primeiro passo, só para você saber qual é uma bobina e qual é a outra, tá? Então, por exemplo, os fios de uma bobina, eles não vão estar, digamos assim, não tem nenhum tipo de condutividade com a outra bobina, tá? Então vamos supor que tem duas, vamos só imaginar aqui, uma de cada lado. Então eles não têm nenhum tipo de condutividade. Se você fosse testando os fios, a bobina do lado, o fio que estiver ligado nessa bobina, nunca vai dar algum tipo de condução com essa que está do lado de cá, tá? Se isso acontecer, ou se, por exemplo, o motor é 6 fios, e daí está dando indução em um dos fios com 4 ou com 5, alguma coisa está errada, tá? Às vezes o motor pode estar ruim. Então, geralmente, se são 6 fios, 3 vai ser relacionados com uma bobina e 3 vai ser relacionados com a outra, tá? Então o primeiro passo é achar os fios que têm alguma relação, beleza? Simplesmente você pega qualquer um deles aqui aleatoriamente e vai testando. E vai testando. Ó, tá vendo? Tem algum tipo de condução entre laranja e branco. Laranja e azul, tá? Aqui com preto nada, com amarelo nada, e com amarelo, vermelho e preto, nada. Tá? Então, tecnicamente, aqui eu já posso dizer que estes fios aqui têm uma relação e provavelmente estes daqui também terão. Olha aí. Ok? Então aqui você já dividiu o que está ligado em uma bobina e o que está ligado na outra. Agora aqui o que a gente precisa descobrir é qual desses três fios aqui são os da bobina. Tá? Um deles é o comum. O comum vai acontecer o quê? Ele vai dar, na hora que você fizer a medição aqui, ele vai dar metade do valor. Beleza? Então, novamente, você vai testar. Vamos começar pelo branco de novo. Branco. Branco e laranja está dando ali três. Três, quatro. Mesma coisa aqui, ó. Com azul, está dando três e quatro. Agora vamos testar com azul, ó. Azul com laranja. Aí já deu cinco, ó. Tá vendo? Cinco, seis. Ou seja, esses dois aqui, ele tem uma relação que dá ali uma maior, digamos assim, condutividade. Beleza? Ou seja, esses daqui são os extremos da bobina. Aí esse daqui é o comum. Qualquer um que eu pegar daqui vai dar o mesmo valor, já que esse daqui, vamos supor, ele está ligado no meio dos dois. Então, eu sei que esses dois é uma bobina. E depois eu venho aqui e pego, por exemplo, o amarelo com vermelho. Pode ver que já deu 0.5, 0.6. E aqui, ó. Vai dar 0.3, talvez 0.4, como está dando ali. Então, aqui seria outra bobina. Nesse tipo de ligação que a gente faz mais comum aí nos motores, utiliza simplesmente esses dois fios aqui do motor de passo. Existem outros tipos de ligação que até utilizam esse fio comum. Eu não sei dizer bem ao certo, mas eu vi que sim, tem alguma coisa. Mas daí tem uma relação com o aumento de torque, ou aumento de velocidade do motor, alguma coisa assim. Para a ligação mais simples e mais comum, a gente identifica o que seria cada uma das bobinas. Do jeito que está aqui, ó. E é o que a gente vai utilizar. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?